Muita gente gostaria de fugir dessa vida estressante das grandes cidades. Trânsito caótico, barulhento, escritório fechado, ar-condicionado. Quem sabe trabalhar no meio da natureza, cercado de verde? Impossível? Não se você trabalhar no prédio que foi construído em forma de jardim. O prédio inaugurado no começo deste ano tem oito andares cobertos de plantas e flores, na porta Macieiras. Se lá fora é um jardim, aqui dentro uma lavoura, na entrada do prédio uma plantação de arroz, que será colhido daqui a duas ou três semanas, um trabalho que será feito pelos próprios funcionários da empresa. São os dois mil funcionários da empresa de terceirização de serviço que tem a função de plantar, regar e cuidar das plantas. Trabalho? Para minutos, e ter como única preocupação verificar se a couve tem água suficiente, ou se o arroz está crescendo bem. Eu me sinto muito bem fazendo isso, diz ele. Dá uma paz de espírito tocar no verde. Consigo trabalhar com muito mais tranquilidade. Esta é uma sala de reuniões. As decisões são tomadas no meio de uma horta. Para recriar a natureza dentro de um prédio, a empresa investiu em tecnologia. Lâmpadas especiais adequadas para cada tipo de vegetal substituem o sol. Quando os funcionários recebem clientes, a conversa sempre começa pelas plantas. Então as negociações ocorrem de forma muito mais relaxada.